No dia 29 de novembro, a Igreja celebra o dia de São Saturnino de Toulouse. São Saturnino nasceu na Grécia. A descoberta de importantes documentos produzidos pelo cristianismo sobre a vida cristã na região da Galha entre os anos 430 e 450 confirmam sua trajetória de bispo de Toulouse, missionário e pregador fervoroso. Mesmo com o decreto do imperador proibindo e punindo quem participasse de missas, São Saturnino continuou em comunhão com a comunidade e na divulgação do Evangelho. Junto com 48 cristãos, foi preso e condenado à morte. Minha oração, Deus de amor, que no exemplo dos mártires santifica a Igreja e a torna testemunha fiel da paixão, morte e ressurreição de Jesus, dignai-vos proteger nossos projetos missionários e fazei de nós verdadeiros apóstolos da paz e da fraternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Saturnino de Toulouse, rogai por nós.